Um debate sobre o papel da mídia na atualidade deu início, nesta quinta-feira, ao Seminário de Comunicação da CONTEER, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. O objetivo do encontro é discutir caminhos para a democratização da mídia e formular propostas para a Conferência Nacional de Comunicação, que ocorre em dezembro. É um seminário que tem por objetivo discutir a comunicação sindical, mas discutir a comunicação do Brasil e colocar a CONTEER como uma entidade nacional a serviço da luta política pela sua democratização. A mesa de abertura do seminário reuniu o pesquisador Vinícius de Lima, da Universidade de Brasília, e os jornalistas Renato Rovai, da revista Fórum, e Plínio Teodoro, da Caros Amigos. Na opinião dos debatedores, não podemos nos iludir com os veículos da velha mídia. A saída para a democratização passa pelas novas tecnologias, sobretudo a internet. O grande benefício que a internet nos traz é justamente essa questão da troca. Hoje a gente tem que romper com aquela questão do jornalismo hierárquico, que vinha de uma fonte de informação e todo mundo recebia aquilo como uma verdade absoluta. O seminário de comunicação da CONTEER continua até esta sexta-feira em São Paulo.